...tanto aperte como registrar a presença, posiciona o digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário Legislativo de 28 de novembro de 2019. Ofício da senhora Patrícia Medina Varoto de Almeida, promotora de Justiça do Ministério do Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 767-2019. Ofício do senhor Bilac Pinto, secretário do Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento 2612-2019. Ofício do senhor Germano Luiz Gomes Vieira, secretário do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas ao requerimento 3227-2019. Passa-se a primeira fase do ordem do dia, compreendo discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas e apreciação do plenário. Projeto de lei 5.359, dispõe sobre a desafitação do 3 de rodovia que especifica autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Prudente Moraes, de autoria do deputado Mário Caixa, a presidência avoca para ser a relatoria e passa a emitir seu parecer. As comissões que analisaram a proposição em primeiro turno opinaram favoravelmente a sua tramitação, conforme o texto apresentado pelo deputado autor. Os órgãos responsáveis pelo setor rodoviário de Estado, consultados em diligência a pedido dessa comissão, manifestaram também favoravelmente a matéria, visto que o trecho rodoviário possui características urbanas. A Prefeitura de Prudente Moraes também se mostrou favorável ao projeto durante a sua tramitação. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.359, de 2018, no segundo turno, na forma regimental. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam, permanecem como se encontra, aprovado. Passa a segunda fase do dia, compreende discussão, votação, proposições, dispensa, apreciação do plenário. Projeto de lei 374, da denominação 3 da rodovia MG1605, especifica, do professor Wendel. Relator, professor Irineu, indaga o relator se está em condições de... O deputado professor Irineu opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto. Os deputados que aprovam, permanecem como se... Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados, cada um, por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota o deputado professor Irineu? Sim. Como vota o deputado professor Celíndio Cintrocesa? Deputado Celíndio Cintrocesa, vota sim. Que é professor também. Deputado Leoportella, vota sim. Projeto aprovado. O requerimento em turno... Qual requerimento? Requerimento 4.198, 2019. Requer seja encaminhado ao governador pedir providências para que o distrito de Sobradinho de Minas, o município de São Tomé das Letras, seja incluído no programa Alô Minas. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam, permanecem como se encontram aprovado. Requerimento 4.239, 4.252, 4.256, 4.257, 4.258, 4.259, 4.260, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269, todos eles de autoria da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. A presidência indaga os nobres deputados, gostaria de fazer uso da palavra. Pelo resultado, o bolso. Caro deputado Léo Portela, presidente dessa comissão, através do qual cumprimento todos os deputados, membros desta comissão, a vinda deste parlamentar nessa comissão, presidente, exatamente para poder agradecê-lo e agradecer a todos os membros dessa comissão por ter aprovado recentemente um requerimento de nossa autoria, que culminou com a realização de uma audiência pública no âmbito dessa comissão, na semana passada, em prol da nossa BR-262. Todos nós sabemos da importância desta BR-262 para Minas Gerais, para outros estados, já que ela vai de Minas até Espírito Santo, Mato Grosso, mas é uma rodovia que tem a sua grande importância, que liga e interliga várias regiões do nosso estado, mas é uma rodovia que nos traz uma grande preocupação diariamente, porque vários trechos dela, lamentavelmente, se tornam palco de grandes acidentes, sobretudo com vítimas fatais, que é o caso aqui, entre o trecho de Luz até Araxá. Essa rodovia foi passada pelo governo federal, através de concessão a Triunfo com Cebra, no ano de 2014, e esta concessionária teria cinco anos para promover a duplicação de mais de 600 quilômetros dessa rodovia. Ocorre, porém, que essa duplicação não aconteceu por uma série de fatores que foram colocados pelo representante da Concebra Triunfo nesta comissão, na audiência da semana passada. Mas foi uma audiência que alcançou o êxito pela representatividade que nós tivemos aqui, tanto o representante da Triunfo com Cebra, da concessionária, representante da NTT, representante da Polícia Rodoviária Federal e também do governo do estado. E, através desta audiência, foram gerados vários requerimentos que já foram apreciados e aprovados por essa comissão, mas um motivo para a gente agradecer e dizer que nós vamos continuarmos firmes, sobretudo com o apoio desta comissão, de V. Exª, de todos os seus pares dessa comissão, para que esse movimento vá adiante e, sobretudo, tendo a participação dos deputados federais, dos nossos senadores, que todos eles se manifestaram, o senador Viana, o senador Anastasia, o senador Rodrigo Pacheco também já se manifestaram favoráveis a esse movimento. E nós precisamos, através deste movimento, sensibilizar e, sobretudo, cobrar do governo federal uma posição, se for para renegociar com a atual concessionária, que seja feita essa renegociação e que ela possa cumprir com essa duplicação o mais urgente possível. Caso o entendimento seja diferente, por parte do governo federal, até mesmo pela Justiça, que seja feita uma nova licitação, que nós tenhamos aí uma nova concessionária, mas que essa rodovia possa ser duplicada. Porque, embora sabemos que o governo federal está praticamente aí com um ano de mandato e essa situação já vem lá detrás, mas não pode um presidente da República dormir, colocar a cabeça no travesseiro de forma muito tranquila, vendo e assistindo e sabendo que vidas e mais vidas estão sendo ceifadas nas nossas rodovias federais, pelo Brasil afora, e em Minas Gerais não é diferente, e na 262 também não é diferente. Então, nós queremos que esse clamor, esse sentimento que toma conta, principalmente, das famílias que estão ilutadas por tantas vidas que ali já foram ceifadas, possam chegar até o alto da presidência da República e sensibilizar o nosso presidente para que a previdência seja tomada. Então, agradeço imensamente ao presidente, a todos os membros, e queremos continuar contando com esta comissão nesse nosso movimento. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Bosco. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado professor Clayton, requer nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado ao regimento ITS, seja encaminhado ao DR, pedido de providência para a realização de obras emergenciais na rodovia BR-491, no trecho que liga a cidade de Varginha à rodovia Fernão Dias, notadamente no trecho próximo à antiga balança, que tem colocado em risco os usuários por conta de reiterados alagamentos. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Celino Sintrossel, requer, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de providência para que as comunidades de assentamento de liberdade e serraria de pedra corrida, no município de Periquito, seja incorporado o programa Lô Minas, promovido pelo Estado de Minas Gerais, garantindo, assim, acesso à telefonia móvel e internet à população local. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. A presidência indaga se os deputados gostariam de fazer uso da palavra. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.